Música Quando eu estiver hoje em ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No raio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Queiras saudades, muita sorinão Pedraço de minha vida Passando meu parecer Serei sempre Seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais te esquecerás Porque minha voz Pra sempre ouvirás O raio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante Recordarás Se eu estiver distante Se eu estiver distante Se eu estiver distante Porque minha voz Pra sempre ouvirás Se eu estiver distante Se eu estiver distante Se eu estiver distante Obrigado Eu vou te dizer